Ah, já está gravando? Sim, o episódio da Lucastão já começou! Oba! Ei, público super jovem! Olha, pela primeira vez, os vilões venceram! Ah, sim, 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 sim! Porque o novo filme do Lucas Neto foi um fracasso! Ninguém assistiu! É isso! Ou eu assisti! Ah, fica quieto, vampiro! Ninguém pode saber que nós assistimos e que amamos! Sim, foi muito divertido! No novo filme do Lucas Neto, todos os vilões se uniram para acabar com ele! Ei, você que está assistindo a gente, eu tenho certeza que você ainda não viu o filme Lucas Neto, hein? O plano dos vilões, não é mesmo? Olha, você está de parabéns! Já chega! Eu vou fazer a operação! Ai, socorro! Podia fazer alguma coisa aqui! Me escrava, podia! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Oi? Tem alguém aí? Esses vilões não aprendem! Eles sempre querem fazer maldades comigo! Só que dessa vez, eles têm razão! Público super jovem, quase ninguém viu o meu filme novo, Lucas Neto em O Plano dos Vilões. Eu fiz esse filme com muito carinho para vocês, mas eu não sei por que vocês não assistiram ainda. Por favor, comentem aqui por que vocês ainda não viram o meu novo filme. É sério isso? Público super jovem, vocês vão assistir o meu novo filme, O Plano dos Vilões? Tá bom, olha só. Ainda dá tempo. Vocês podem me ajudar. Todo mundo pode assistir o meu novo filme hoje. O que vocês acharam dessa ideia? Se vocês assistirem o meu novo filme, esses vilões vão se dar mal e eu vou ficar feliz. Se você aí de casa quer ver o Lucas Neto feliz e me ver no filme Lucas Neto em O Plano dos Vilões, basta pesquisar o meu filme na internet para saber como é que faz. Olha só, você pode ver esse meu novo filme hoje pelo NetNow e todas as plataformas digitais. Me ajudem, público super jovem. Bora mostrar para esses vilões a nossa força. Agora eu preciso desligar. Eu tenho que encontrar o dono desse celular aqui que os vilões roubaram. Valeu. Olha só, essa beldade, que coisa mais linda, que perfeita, olha isso, que coisa mais linda. O que que essa pirralha tá fazendo aqui? Ah, olha se não é aventureira vermelha, pandinha, está curtindo assistir os aventureiros, né? Eu não gosto dos aventureiros, é essa pirralha que se intrometeu aqui. Mas olha só, ela está sozinha e sem nenhum aventureiro por perto. Doutor Mau Mau, isso me deu uma ideia, essa aventureirazinha não perde por esperar. Ha, 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 ha! A-ha-ha-ha-ha-ha! E essa geleia de maçã Que eu vou fazer junto com a aventureira rosa Vai ficar uma delícia O que é isso? Ora, ora, ora Tudo mal, mal Eu acho que pescamos Uma sereiazinha Só podia ser vocês, né? Seus vilões malvados E o que vamos fazer com ela, Pandora? Eu tenho um plano maravilhoso Vamos levá-la Para a floresta do perigo Não, não, não Me solta Me solta Me solta Ai Nuque, eu posso transformar a aventureira vermelha Eu já sei, Pandinha Que tal transformar ela num sapo? Não, sapo Ah, não, não, não Não é muito ultrapassado Todo mundo já fez Então que tal transformar ela Em uma Meleca Meleca é Não, não é isso Eu também não quero isso Nossa, vocês são estranhos Ah, sim Nós somos estranhos Não somos estranhos, doutor Mau Mau Sim, Pandinha Eu sou muito estranho Eu já sei o que eu vou fazer Doutor Mau Mau Pegue a minha caixa de poções É pra já, Pandinha Quem está? Olha lá Deixa eu ver Esse não Esse também não De jeito nenhum Não, não É esse É esse Tem certeza que é esse, Pandinha? É, claro que sim Eu vou trocar de corpo com a aventureira vermelha E vou pegar a pedra do poder dos aventureiros Finalmente Não, não, não Essa não, não Seja uma boa menina Isso, isso Agora é minha vez Anda, doutor Mau Mau Me tira daqui Amar logo essa aventureira Antes que ela fuja com o meu corpinho Sim, Pandinha É pra já O que vocês fizeram comigo? Eu e você tomamos a poção da substituição Então Eu, Pandora Sou a aventureira vermelha E você Sou eu Pra que isso, Pandora? Calada, aventureira Ei, Pandinha O que você fará agora? Eu vou até a base dos aventureiros E pegar as pedras do poder E finalmente E finalmente eu vou ter todos os poderes dela Só pra mim Os meus amigos nunca vão permitir isso Você tem razão Eles não deixariam Mas Eles não vão saber Que eu sou a Pandora Vai ser muito fácil enganar os aventureiros Sim Eles são tão inocentes Exatamente Exatamente Doutor Maumau Fica de olho nessa aventureira ketchup Sim E deixa comigo Eu volto em breve com as pedras do poder Sim Vai, Pandinha Vai Fica quieta, velumeira Doutor Maumau Vocês vão se arrepender, doutor Maumau Vocês vão se arrepender Ai, que bom que você chegou, né Aventureira Vermelha Eu tava ficando preocupada com você Você demorou muito Tá me vigiando agora? Oi? Quer dizer Não O importante é que eu tô aqui agora, né Não precisa se preocupar Tá bom E você trouxe as maçãs? Maçãs? Ah, que maçãs? Você tá bem, aventureira vermelha? Mas é claro que eu tô bem Eu, hein Ai, não sei não, mãe Tô te achando muito estranha Não, 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 não Não é coisa da sua cabeça É que eu andei demais, sabe É que eu tô meio cansada Ai, eu imagino, né Mas foi ideia sua Fui na floresta Pegar as maçãs Pra gente fazer geleia E falando em maçãs Cadê a maçã? Então, eu... Eu deixei elas caírem No meio do caminho Caíram, acredita? Que isso, aventureira vermelha Que descuido E aí, aventureiras O que vocês estão falando? A gente tá falando De como a aventureira vermelha Ela tá estranha Estranha? Como assim? Ah Nada demais, aventureiro verde É coisa da cabeça dela Aliás, aventureiro verde Será que você pode me mostrar As suas novas invenções? Eu tô muito curiosa Pra saber o que tá saindo Dessa sua cabecinha verde Cabecinha verde? Vamos Ok Ah, eu tenho uma invenção Super irada pra te mostrar Bora lá A aventureira vermelha Tá muito estranha hoje Doutor Mamal Doutor Mamal Você pode vir aqui rapidinho? Doutor Mamal Vem aqui rapidinho, por favor Ai, o que você quer? Ai, doutor Mamal Eu que tô morrendo de sede Você poderia me arrumar Um copo d'água? Bom Água não se deve negar a ninguém, né? É Eu já volto O caminhão de ela guarda água Prontinho, tá aqui Doutor Mamal Como é que eu vou beber o copo d'água Se eu tô toda amarrada, hein? Você poderia me soltar E aí eu bebi o copo d'água Nada disso Eu vou dar água da sua boca É melhor Chega Deixa Doutor Mamal Sabe o que que é? Ai, é que agora eu preciso ir no banheiro O quê? Nada disso Doutor Mamal Doutor Mamal, eu tô muito apertada Por favor Por favor Ai, tá bom, tá bom Mas olha só Eu vou soltar você Você vai e volta rapidinho, hein? Ah, claro, não Você vai me soltar Eu vou no banheiro E depois eu volto pro meu cativeiro Nada de me rolar Vai, vai, vai Isso Uau Quantas invenções em Aventureiro Verde Estão te pagando bem aqui? O quê? Olha isso Bem melhor do que aquelas bujingangas que o Doutor Mamal faz Ah, deixa eu te mostrar minha mais nova invenção Tcharam Então, inicialmente eu pensei em criar um raio trator E aí você aponta pra alguma coisa Aperta um botão E aí Ué Cadê a Aventureira Vermelha? Finalmente Finalmente eu consegui as pedras do poder A pedra vermelha A pedra rosa E a pedra azul Parada aí, Pandora Como você conseguiu escapar? O que você fez com o Doutor Mamal? O que aquele vilão mentido cientista te deixou escapar? Digamos que ele vai ter dor de cabeça por alguns dias Aventureira Vermelha, a gente veio correndo As pedras do poder sumiram e... Ué Você já conseguiu recuperar elas? Que bom Mas como a Pandora conseguiu pegar as pedras do poder na nossa frente? Será que ela ficou invisível? Escutem Eu sou a Aventureira Vermelha E essa é a Pandora O que? Ai, não acreditem nela Essa bruxa só tá querendo causar mais confusão Por favor, acreditem em mim Eu sou a Aventureira Vermelha E eu tenho o amor Ah, isso qualquer um pode falar, né? Eu sou a Aventureira Vermelha E eu tenho o amor Ih, gente, eu não tô entendendo mais nada aqui É, mas eu já entendi Hoje a Aventureira Vermelha tava muito estranha Ela realmente parecia ser outra pessoa Não, eu sou a Aventureira Vermelha Eu sou a Aventureira Vermelha Eu sou a Aventureira Vermelha Eu que sou a Aventureira Vermelha Eu sou! Para, 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 para tudo! Só tem uma forma da gente descobrir quem é a verdadeira Aventureira Vermelha Ai, como, Vini? Muito simples A Pedra do Poder irá nos dizer Sim! A Pedra do Poder vai brilhar para a verdadeira Aventureira Ai, gente! Vamos parar de conversinha e acabar logo com essa bruxa! Não, a gente vai fazer o teste, né? Ups, será que essa pedra é a original? Sua vez Obrigada, Aventureira Rosa Ai, finalmente eu mordei do meu corpinho! Voltou! Mas a Pedra do Poder ainda está comigo! Mas não por muito tempo Eu sou a Aventureira Vermelha E eu tenho o amor! Ai, 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 ai! Não, 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 não! É só até... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Finalmente você voltou! Ai, voltei! O que é isso, doutor Mau Mau? Sou eu, Pandora! Fica quieta! Você nunca mais vai sair daqui! Doutor Mau Mau, me solta! Me solta! Me solta! Fica quieta, sua Aventureira! Você nunca mais vai sair! Sou eu, a Pandora, doutor Mau Mau! Pandora o quê? Você é Aventureira! Ai, me solta! Você assistiu Lucas Tum! Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho! Aqui você pode viver o seu sonho! Tum! 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 Obrigado.